Semana de Ouro, reapresentação especial. Segunda, as estranhas experiências de um cientista, o transplante fatal. Terça, o que fazer para enfrentar a crise da meia-idade, difícil decisão. Quarta, a farsa mais criativa da história da publicidade, adorável impostora. Quinta, uma prova de fogo na vida de um masto motocross, corrida decisiva. Sexta, a luta desesperada de um casal para salvar um bebê doente. Filhos trocados. Semana de Ouro. Reapresentação especial a partir desta segunda, 11h15 da noite.